Já no ano passado ocorreu isso né? No começo desse ano, no começo do ano Se eles não plantar nada aqui, nenhuma vegetação, nada, nenhum teste que tem jeito? Não, não vai ter que ir para a minha casa Se você não vai ter que ir para a minha casa Não vai ter que ir para a minha casa